Fala de peros, beleza? Bom, vamos lá e testar aqui na minha conta free o que que tá acontecendo com o GeForce não agora, se tirou aquele tempo de espera ou se voltou o tanto de pessoas que tem na fila, vamos ver aqui agora, eu loguei com a minha conta free aqui, vamos ver o que que vai acontecer, né? Algumas pessoas falam que a nova atualização ainda continua aquele tempo de espera infinito, bom, é o seguinte, isso não é um bug do NVIDIA, isso acontece meio que pra deixar você um pouco mais contente no caso, mas não é bug, não tem como corrigir isso aí, a não ser que a NVIDIA mesmo queira tirar e colocar de volta o tanto de pessoas que tem na fila, não procura vídeo na internet, no tutorial, porque isso não existe, quem tem que corrigir é a NVIDIA, ninguém vai conseguir corrigir isso aí, tá? Só explicando antes de eu falar aqui, vamos lá então, eu tô aqui com uma VPN, né? Porque preciso de VPN, infelizmente, né? Com a Hotspot Shield, muito boa essa VPN, e vamos lá então, vou abrir aqui o... qual que é o jogo que eu ia abrir mesmo? Ah, o Apex, vamos lá, é bom que você já sabe como que funciona aqui, tá? Apesar que já tem vídeo no tutorial de como... vamos lá, então vamos conectar rapidão aqui, antes que entra no jogo, né? Senão eu vou ter que conectar de novo, lembrando que essa é a nova utilização, né? É 2.0.22, que você default no começo do vídeo, porque já faz... esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando Na madrugada, sob o GeForce, não. Então, né? A gente acaba esquecendo tudo. Já são mais da meia-noite. Vamos lá então, vai conectar aqui no jogo, vou minimizar aqui a VPN, mas ela tá ativa ainda. Eu preferia, cara, que a NVIDIA tirasse isso de tempo de espera e colocasse de volta o tanto de pessoas. Aí simplesmente você sabia o tanto de pessoas que tinha. É, continua ainda o tempo de espera estimado. Sanei a dúvida de você que estava preocupado se isso ainda acontecia ou não, né? Infelizmente, né, galera? Fazer o quê? Quem sabe nas próximas atualizações a NVIDIA tira isso. Tomara, né? Que isso é muito ruim, cara. Não serve pra nada. O pessoal fica perdido. Ai, como que corrige? Não tem como corrigir, galera. Deixa a NVIDIA fazer o papel dela, se ela vai corrigir ou não. Que não tem como tirar isso aqui. Beleza? Então, a gente vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. E... Falou!